Eu, a FIFA, antigamente você tinha texto de regra bastante curto, né? E aí a FIFA determinou uma série de interpretações que hoje você tem cada regra, você tem uma ideia, a regra 2, que é sobre a bola, que é um texto curtinho, ela tem 12 páginas de determinações e interpretações. Então, eu consigo justificar a não marcação do pênalti e consigo justificar a marcação do pênalti, ok? Quer dizer, eu, árbitro de campo, eu teria marcado a penalidade. Porém, existe um texto na regra 12 que fala, olha como é subjetivo, gente, que o árbitro tem que julgar que quem sofreu a penalidade, ou seja, no caso do Soteldo, se ele procura esse choque, se ele começa a se julgar antes desse choque, se é ele que, ou seja, se é ele que inicia essa ação. Então, eu daria para justificar a não marcação, repito, eu marcaria. Mas eu queria lembrar os senhores que existem duas questões importantes aí. A primeira delas é que, eu já falei para vocês aqui em outra oportunidade, nenhum árbitro do Brasil usa o VAR do seu jeito, como o Daruco usa. O Daruco pinta o jogo hoje com a mão no ouvido. Vocês podem perceber isso daí em todo jogo. E o que diz o protocolo de VAR? O protocolo de VAR diz que o VAR só deve intervir em erros grosseiros e fora do campo visual do árbitro. Primeira questão, que eu acho que é muito importante debater aqui. O Daruco, ele toma uma decisão de campo porque ele está vendo o lance por trás, como é o correto, muito bem colocado no lance. Então, a primeira questão, por que o VAR intervir? Segundo, a imagem da televisão é muito melhor que a imagem do VAR. Vocês acompanharam o jogo, obviamente, na TV, e quando passa a imagem do VAR, da câmera do VAR, ela é muito pior. E o que diz o próprio protocolo de VAR? Se não há uma imagem conclusiva, porque eu já vi hoje, inclusive, muitos especialistas, não, o soteiro do provocou, ele caiu primeiro, e alguns não lhe pisou, ele sofreu pijão, enfim. Se não há uma imagem conclusiva, você mantém a decisão de campo. Que é o que depois nós vamos falar do lance do Botafogo. Se não há uma imagem conclusiva, se mantém a decisão de campo. O Daruco marcou a penalidade? Não. Era um erro grosseiro da arbitragem? Não. Estava fora do campo visual do árbitro? Não. Então, por que o VAR interviu e sugeriu uma revisão do lance? Nós estamos encontrando aqui, desde ontem, pessoas, repito, justificando a não marcação e justificando a marcação. Então, ao meu ver, o grande problema, mais uma vez, nesse campeonato brasileiro, é a interferência do VAR mudando decisão de campo em lances interpretativos. E eu tenho certeza que você, Marcelo PBC, tiveram acesso ao protocolo de VAR. E a pergunta é, onde está escrito no protocolo de VAR que lances interpretativos, eles têm que ter interferência do VAR? Não tinha. Não tem como ter uma interferência num lance desse. Então, a minha visão, eu, árbitro de campo, tá? Loeb, leptão do jogo. De onde estava o Daronco, eu marcaria a penalidade. O Daronco não marcou a penalidade. Então, eu só questiono isso. Onde é que isso é um erro grosseiro, tá? Fora do campo visual do Daronco, para o VAR intervir e sugerir uma mudança na interpretação, na decisão. A dúvida, sim, nesse lance, pelo menos da minha parte, o PVC pode completar, pode ser o seguinte. De repente, o VAR pergunta, o que você viu? Dependendo da informação que o VAR ouve do Daronco, ele fala, ah, eu vi isso e o VAR sabe o que aconteceu aqui. Ele fala, pode... Estou só especulando, tá, gente? A gente não ouviu ainda o áudio do VAR para saber qual foi a conversa. Ah, o que você viu? Você ouviu o Soteudo pisar no Bruno Mendes? Ou o Bruno Mendes pisar no Soteudo? Ele vai dar a interpretação dele e fala assim, não, não foi isso. Vem dar uma olhada. Acho que pode ter sido uma das possibilidades. Não sei como é que você vê, PVC. Não, para mim não foi pênalti. E eu demorei para ter essa conclusão. Demorei para ter essa conclusão. Então, vendo, revendo, eu estava vendo o jogo por uma tela pequena de um tablet, mas assim, vi, revi, achei que o Bruno Mendes tinha pisado o pé do Soteudo. Então, não é um lance fácil. Mas eu tenho convicção que não foi pênalti. Porque, revendo, mais uma vez, o Bruno Mendes pisa o chão e depois tem o contato. O Bruno Mendes não pisa no pé do Soteudo. Depois tem o contato. Então, não é pênalti. Esse lance, e aí é muito importante entender o que o Levin está dizendo, porque é um lance muito, muito, muito parecido com o lance de um pênalti marcado pelo árbitro do Anthony Taylor em Arsenal 3, Manchester United 1, 3 de setembro deste ano. O Anthony Taylor está de frente para a jogada. O zagueiro do Manchester United pisa no chão. tem o toque com o Havert, o Anthony Taylor é categórico e marca o pênalti. O VAR percebe que o pisão é na grama, chama o Anthony Taylor e fala, olha de novo, o lance é difícil, mas ele pisa só na grama. Ele não pisa no pé, ele não toca na perna. E aí o árbitro vai para o vídeo, num caso raríssimo na Inglaterra, e verifica, factualmente, que não há pisão e desmarca o pênalti. A minha visão dessa jogada é idêntica à daquele Arsenal e Manchester United, com a interpretação invertida do árbitro no campo e do VAR. Então, aí eu concordo inteiramente com o Leibniz. O erro grave é do Wagner-Hellwey, que chama para corrigir um erro do Daronco que não existe. E aí o Daronco vai ao monitor para se corrigir e não para verificar. É aí que está o grande problema. Então, eu até acho, eu concordo inteiramente com o Leibniz, quando ele disse que não é para ter lance de interpretação. Mas, nesse caso, se você imaginar que ele toca o chão só, não é interpretação, como no lance do Arsenal. Ele está dizendo, cara, você viu uma coisa, mas essa coisa que você viu não aconteceu. Vai ver. Então, aí ele vai ver, factualmente, se o pé pega só a grama. Enfim, é a minha... Enfim, é a minha... Como é que você vê, Leibniz? Como é que você vê, Leibniz? Não, eu acho que as duas opiniões de vocês, elas se completam de tal modo que, veja bem, quando o Marcelo fala, e pode ter acontecido o que ele disse, essa conversa entra no que o PVC está dizendo da informação do VAR na Inglaterra, que o VAR só é consultivo. Ele informa ao árbitro, olha, nós sugerimos uma revisão do lance, porque, na nossa opinião, não houve pisar. Ok? No Brasil, não. O que o Marcelo está dizendo, com propriedade, que pode ter acontecido isso, está acontecendo no Campeonato Brasileiro inteiro. O VAR, ele tenta convencer o árbitro, ele não tem esse papel. O VAR é só consultivo. E no Brasil, infelizmente, o VAR está sendo decisivo. Teve um jogo agora, semana passada, eu sei, vou ver se eu me lembro qual foi o jogo, que o VAR interfere, e o Arthur dizia assim para o Arthur, não, foi pênalti, foi pênalti, desculpe. Onde é que está? Isso não está no protocolo. Então, a opinião de vocês, ela é importante, porque uma, ela fecha o assunto com a outra. Não deveria haver esse debate, que está havendo um debate entre VAR e Arthur de campo, e, ao mesmo tempo, na Inglaterra, quando o PVC vem e coloca, o VAR apenas solicita uma revisão. Não. No caso do lance entre Santos e Curitiba, o que aconteceu no Wagner de Nascimento do Magalhães, foi o VAR chamando para revisar o pênalti do Dodô, que o VAR entendeu que não houve pênalti, a CBF, inclusive, depois se pronuncia admitido, que houve um erro por parte dele na análise do lance, porque a bola, segundo a interpretação da regra, ele não tinha intenção de ampliar o espaço corporal, a bola passa, ele tem a intenção de jogar, ele está de costas e a bola pega no braço esquerdo, no braço dele durante a jogada, e a arbitragem do Wagner dá o pênalti, o VAR fala, não, vem ver de novo, e, mesmo assim, ele mantém a interpretação de campo. Tem diferença em relação a esse protocolo, Leibniz? O VAR, se você olhar o que aconteceu naquele jogo, o VAR acerta na decisão de sugerir uma revisão do lance, mas do que está errado, o VAR não pode, foi a mesma coisa, ele fica tentando convencer o árbitro, não é o papel do VAR mudar a decisão de campo, porque o VAR não apita o jogo, se você for olhar o protocolo de VAR, ele é muito claro, é o máximo de eficiência, o mínimo de interferência, e o que nós temos no Brasil é o contrário, então, naquele jogo, e depois eu conversando com uma pessoa ligada ao Santos Futebol Clube, que questionava aquilo comigo, eu falei, exatamente isso, o VAR acerta ao chamar o árbitro e sugerir uma revisão de campo, mas não pode ter aquele debate, ó, mas você percebe que o braço está assim, a bola veio de trás dele e tal, não é a função, sujeira a revisão, porque é evidente, se eu estou apitando o jogo, e está o PVC na cabine lá com o Marcelo, estão vocês dois no VAR. Eu tenho uma imagem só, então, assim, eu vendo o jogo ontem, por exemplo, esse pênalti sobre o soteu, para mim, pênalti, ok? Para mim, pênalti. Vocês estão na cabine com quatro câmeras, ok? A adrenalina bem mais baixa, no momento que eu já estou cansado no jogo, é evidente que eu vou, se vocês ficarem para mim, não foi, aliás, foi, 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 é natural, que até no processo de autodefesa, opa, peraí, eles estão na cabine, com quatro câmeras, por cima, por baixo, por trás, pelo lado, eu só tenho uma visão, eu vou aqui de frente, bater com eles, e aí eu tenho que defender um árbitro no Brasil, que é o árbitro que está agindo com correção, mesmo quando o VAR chama, e ele vai ver novamente, ele não escuta o que estão dizendo, e ele mantém muitas vezes sua decisão, que é o Klaus. Talvez seja, nesse momento, o futebol brasileiro, o Klaus, o melhor árbitro que está utilizando o protocolo, dentro do que a FIFA determina. Agora, o que é curioso, a gente está olhando o lance, tem várias opiniões distintas, inclusive entre os ex-árbitros, aqui no All Sport, a gente ouviu ex-árbitros sobre o lance, e tem discordâncias sobre a interpretação, porque é um lance que realmente gera diferentes visões de uma mesma jogada. Por exemplo, a gente tem aqui, o Renato Marcília, que já participou com a gente no dia 1º, para ele foi pênalti, a visão dele. Foi pênalti, o zagueiro do Corinthians chega atrasado e pisa no pé do Soteudo, é um pênalti que sem o recurso eletrônico e pela velocidade do lance, é normal não marcar, mas o VAR existe para isso. Então, o Marcília acha que foi pênalti. Já o Simon acha que não foi pênalti, não foi pênalti, o Bruno Mendes já está com o pé no gramado quando o Soteudo tropeça. O PC Oliveira falou no troca de passes, e também na visão dele, não foi. Ele acha que, tem uma longa explanação aqui do PC sobre o lance, mas ele acha que depois que a bola já passou, tem a ocupação do espaço, o Bruno pisa, e aí o Soteudo pisa no pé dele, é a avaliação do PC. O Manuel Serapião acha que foi pênalti. Então, assim, tem 4, 5, 6, 7 ex-árbitros que são ouvidos, e eles divergem na interpretação. Então, por exemplo, se tivesse no VAR, o Marcília, o Marcília acha que foi pênalti. O Simon no campo, o Simon acha que não foi pênalti. E o Simon, tal qual o Daronco, mandaria o lance seguir. Mas aí o Marcília fala assim, ô, Simon, vem dar uma olhada aqui no VAR, que esse lance aí, tá esquisito. Aí essa interpretação, essa margem PVC que não pode existir, talvez. Mas aí eu tenho uma discordância em relação, enfim, claro, todo mundo tá vendo a mesma coisa, tá vendo de maneiras diferentes. Pra mim, tem uma questão factual. Foi o que me convenceu de que não foi pênalti. O Bruno Mendes pisa a grama. Na imagem correndo, a gente tá vendo a imagem parada. Essa imagem parada, parece que ele tá pisando o pé do soteudo. Ele não pisa o pé do soteudo. Ele pisa no gramado. Por isso que eu acho que o Simon, por isso que eu concordo com a visão do Simon. Porque o Simon diz exatamente isso. Se você prestar atenção, ele pisa a grama e depois tem o choque. Então, porque a ideia da marcação do pênalti é o Bruno Mendes pisou no pé do soteudo, o soteudo caiu. Foi o que eu vi inicialmente, mas não foi isso que aconteceu. Tem uma questão factual. O Bruno Mendes pisa no gramado. Eu vou trazer mais um elemento pra gente conversar aqui, porque elemento só de contexto, não que a pessoa seja um elemento. A pessoa é o nosso colunista, o Rodrigo Matos, que tava aqui no bastidor, ouvindo porque o VAR, o áudio do VAR foi divulgado pela CBF e ele tava ouvindo aqui no bastidor pra gente. Então, já vou chamar agora o Rodrigo Matos pra ele trazer qual foi a conversa do VAR, que é uma das dúvidas importantes pra gente entender melhor esse lance. Bom dia, Rodrigo Matos. Seja bem-vindo. A CBF divulga, né? Pós rodada, esses áudios. O que foi conversado entre Daronco e Wagner Heway? Tá mutado o seu mic pra gente. Ainda não. Pra mim, não. Vamos lá. Agora, vai, vai. Sem microfone. É mais fácil. Então, tava ouvindo aqui, eu ia entrar, tinha mandado o vídeo na hora que eu ia entrar aqui com vocês. E o que que tem do diálogo? O Daronco vira pro Heway e fala o seguinte pra ele. Eu tô encoberto. A frase é, eu não vejo se tem toque no pé. Eu tô encoberto. Se tem toque no pé, eu quero ver. Ele fala pro Heway, enquanto o Heway tá fazendo a revisão. E aí o Heway começa a dar uma olhada, ele fala assim, peraí, vou olhar aqui pra ver se tem o toque. Aí ele olha, ele fala assim, olha, tem o toque, então eu recomendo a revisão. Mas ele fala já em cima do que o Daronco avisa que ele tava encoberto e que se tivesse toque ele queria ver. Aí o Daronco vai no VAR e aí a frase que ele fala é, com esse toque ele acaba calçando. Essa é a posição ali que o Daronco dá e aí ele marca o pênalti mudando a decisão inicial dele. Então, eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, ontem, quando eu tava olhando, eu achei que talvez não fosse o caso de ir pro VAR, porque era um lance duvidoso, né? Mas, nesse caso, o Daronco pediu, antes mesmo da recomendação, ele pede pra ver o toque porque ele entende que tá encoberto. Então, é um lance que ele não viu. Ele não tinha como interpretar um lance que ele não viu. Então, essa foi a descrição ali do VAR da CBR. Você pode repetir o diálogo, por favor, Rodrigo? Acho que é importante pra quem tá chegando agora com a gente. E era uma dúvida que a gente tava tendo aqui antes de começar a entrar nessa parte do áudio. O que foi conversado entre o Daronco e o Wagner? Por favor, Rodrigo. Ah, peraí. Não entrou o meu áudio, é isso? Não entrou, entrou, entrou. Entrou. Só queria que você repetisse mais uma vez qual foi a conversa, porque é importante pra gente frisar. É, o Daronco vira pro VAR e fala eu estava encoberto, eu não vejo se tem toque no pé. Eu não vejo se tem toque, tá? Se tem toque no pé, eu quero ver. Eu tô encoberto. Aí, o VAR começa a verificar e fala assim, peraí, vou verificar se teve o toque. E aí, ele vai passando as imagens, ele verifica que tem um toque e fala, eu recomendo a revisão do pênalti. Nisso, o Daronco vai no VAR e aí o Daronco olha a imagem e fala, com esse toque, ele acaba calçando. E aí, ele marca o pênalti. É essa a sequência do diálogo. Então, o que eu acho que é um pouco diferente do que a gente viu lá atrás era que, inicialmente, tinha entendido que o VAR tinha recomendado. Mas, na verdade, o Daronco já pede, entendendo que ele pode não ter visto o toque. Antes do PVC completar, fala, fala, PV. Fala, PV. Depois eu chamo o Márcio. Não, não, eu ia dizer a única coisa aqui. Eu acho que é lance de VAR. Porque, assim como eu acho que é lance de VAR, o lance da Inglaterra, Arsenal e Manchester United que eu citei, para mim é muito parecido. Muito parecido. Porque a única coisa que aí, aí eu acho que o Daronco viu e reviu como eu vi e revi. Eu demorei para perceber uma coisa que eu tenho convicção. Alguém pode ter uma convicção diferente da minha. Mas eu tenho convicção de que o Bruno Mendes pisa na grama. Então, não tem caos. Só para passar a bola agora para o Alfredo Leibniz, porque é importante com esse contexto agora, com essa informação nova que o Rodrigo Matos traz para a gente, diante desse diálogo do VAR, foi correto o protocolo? Está bem feito? Está errado? Fale agora, por favor, para a gente. Um abraço para o Rodrigo. Está totalmente errado. Começou bem quando o Daronco pede. Ele tem o poder. Ele é o árbitro. Olha, eu queria ver a imagem porque eu estou com a visão encoberta. Ponto. Legal. Só que quando o Heway fala para ele assim não ouve o toque, ele já errou. Não é a função do árbitro de vídeo decidir o que houve e o que não houve. Você induz o cara. O papel dele é. Você quer rever o lance? Um minuto. Vai então até o monitor que eu vou colocar para vocês as imagens que eu tenho aqui. Ele decidiu. Está errado. Não é a função. Por isso que o torcedor, o consumidor, ele é enganado, ele é iludido quando ele fala olha, o árbitro que marcou o pênalti. O árbitro não pode marcar, o VAR não pode marcar pênalti nenhum porque tem que marcar o árbitro de campo. Então, se o Daronco que começou corretamente o protocolo pede a revisão da imagem, ponto. Só um minutinho, Daronco. Vá até o monitor que eu vou passar para vocês as imagens que eu tenho. Quando ele fala, segundo a informação do Rodrigo, que eu acho que é muito importante, olha, houve o toque, ele induziu. E não é o papel do VAR induzir. Essa é a grande questão. Então, o protocolo começa de forma correta, mas no meio do caminho, e isso tem sido uma constante, amigos, durante todo o campeonato brasileiro. O árbitro de VAR está decidindo. Ele diz para o árbitro, foi pênalti, não foi pênalti, não é o papel dele. Não existe uma frase nas 104 páginas de protocolo de VAR que diga que o árbitro de VAR decide se for ou não for. Ele é informativo. Então, ao meu ver, e aí eu vou entrar, PVC, pegando o teu exemplo em relação ao campeonato inglês, você vê a diferença de quando o VAR somente sugere uma revisão e quando o VAR dá uma decisão dessas. Então, o Wagner Rui apitou o pênalti. Desculpe. Porque apitou não foi o Daronco. Quando ele fala teve o toque, acabou. Só uma observação. Só uma observação. Desculpa interromper. Ele diz que tem o toque, ele não fala que foi falta. Ele não diz foi pênalti. Ele fala assim, ó, você está querendo saber se teve um toque, então eu constato aqui que tem um toque, você vai verificar se esse toque é faltoso ou não. É nesse tom, entendeu? O papel dele, Rodrigo, o papel dele. O Daronco pede para ver, eu quero ver se tem um toque que eu estou com a revisão encoberta, ponto. Quando ele fala tem um toque, é evidente que se você fala para mim que teve um toque e eu estou apitando o jogo, eu vou marcar o pênalti, Rodrigo. Eu vou marcar o pênalti. Mas eu acho que tem uma coisa aqui, Lueblin, que é, vou usar de novo a comparação. Você lembra do lance que eu citei, Rodrigo, do Arsenal e United? Que, para mim, é muito parecido. Tem umas rodadas para trás, né, FVC? Dia 3 de setembro, 3 de setembro, comecinho do campeonato. O Havertz entra na área, só que ele entra mais em direção ao gol. O zagueiro do Manchester United pisa, a impressão exata é de pênalti. E o Anthony Taylor, que é bom árbitro, é categórico. Ele aponta na hora, pênalti. Eu acho que, nesse caso, Lueblin, o VAR na Inglaterra não tem a menor dúvida de que o VAR na Inglaterra funciona melhor do que no Brasil. E uma das razões é o fato de que os árbitros ingleses são melhores do que os brasileiros. Então, você precisa interferir menos. Na maior parte das vezes, ele vê o que aconteceu. Naquele caso, ele teve a impressão de que o jogador pisou no pé do Havertz e não foi o que aconteceu. Então, o que ele fez? Ele avisou, vê no monitor, porque a minha impressão é de que não houve o pisão. Ou seja, não houve o toque. Ou seja, na Inglaterra, ele também falou sobre um toque ou não. Ele também induz, de certa forma. Porque quando ele diz, vai lá ver, porque o toque que você viu não aconteceu, ele está dando a decisão para o árbitro, mas ele vai ver se você concorda comigo. É. Eu também vejo de uma mesma forma, para você. Foi o tom que eu entendi também, de informação ali e deixando na mão do Darão. O erro que eu vejo, e alguém pode discordar de mim, o erro, na minha opinião, o erro é que o Bruno Mendes pisa o gramado, só a grama. Eu não vi pênalti também. Mas assim, essa é a minha opinião, eu acho que é duvidoso, mas eu também não vi pênalti, eu achei mais toque. Eu ia pegar a nossa votação só antes, eu queria... Eu vou pegar a nossa votação, todo mundo aqui, eu já sei que o PVC achou que não foi, o Rodrigo já está dando a dele também, mas o Leblin queria completar, perdão, Leblin. Não, não, imagina, só acho o seguinte, nós vamos voltar à questão do... Mesmo quando ele sugere, tá? Sugere para mim, o PVC, olha, eu acho que não foi, dá uma olhada na imagem, é diferente, na minha visão, do cara falar no diário que o Rodrigo leu para a gente, que, olha, houve o toque, se houve o toque é penalidade, porque a regra 12, ela é muito clara quando ela diz o seguinte, se há um toque e esse toque é de inflação, não cabe o hábito de julgar se esse toque é suficiente ou não para derrubar a coisa, tem que marcar, houve o toque. Então, na minha visão, eu continuo achando que as falas usadas no Brasil, principalmente, e eu estou com o PVC 100% que nós estamos usando aqui, a arbitragem nossa é diferente, é pior, mas a fala usada está induzindo, tá? A fala usada está, ela leva o ar, houve um toque, eu marco o peão, desculpe. Só para eu dar a minha opinião sobre o tema, eu sei que o PVC já achou que não foi, o Rodrigo também acha que não, mas em todos, acho que concordamos que é um lance para lá de duvidoso, a gente ouviu ex-árbitros, e entre eles, em opiniões divergentes, acho que isso por si só já absolve, Porque dá para interpretar as duas coisas, o Simo achando que não, o Renato Marcilli achando que sim, eu acho que foi pênalti, porque o deslocamento do Sotelo já está na passada, mesmo que ele tropece no pé do Bruno Mendes, é um lance que interfere na jogada, agora, eu não acho absurdo quem interpreta que também não foi, porque é um lance muito duvidoso, repito, a gente tem ex-árbitros que tem, sei lá quantos anos de arbitragem, e eles estão opinando com convicção para sim e para não, Lueblin, queria te ouvir de novo, a tua opinião final sobre o lance, por favor. Eu queria dar a minha opinião final, fazer uma pergunta para os três, por favor, se vocês me permitirem, só inverter isso daí, tá? Se o lance não é conclusivo, o que que diz o protocolo de VAR? Ele não diz se mantém a decisão de campo, ele não diz isso. Ontem eu abri, o UOL entrou em contato comigo, eu estava na estrada, eu não consegui gravar a minha opinião, mas o protocolo de VAR diz que se não há uma imagem, uma decisão conclusiva do lance, se mantém a decisão de campo. Então, eu... Acho que perdemos a conexão momentaneamente. É uma travada mesmo. Eu acho que a pergunta do Lueblin é boa também. É boa, mas o problema é a informação do Rodrigo, o Daronco falou, não, eu estou em cobertura. Sim. Eu também tinha a mesma opinião do Lueblin antes de ouvir o VAR, que não era conclusivo, então não tinha motivo para o VAR interferir. Mas a partir do momento que o Daronco diz que não viu o toque e que pede para ver, aí eu acho que ele tem que ver. Acho que retornou a sua opinião. Ele tentava todas as informações para tomar a decisão inicial. Vai lá, Lueblin. Vai lá, Lueblin. Não, eu só acho que assim, continua não havendo uma imagem conclusiva entre nós aqui. Olha só que loucura. Entre nós quatro aqui, nós vemos a imagem de um jeito diferente. Então, com a interferência do VAR ou não, o protocolo do VAR é muito claro. Se não há uma imagem conclusiva, se mantém a decisão de campo. Qual foi a decisão de campo? O Daronco não marcou a penalidade. Eu, árbitro, olhando, eu não gosto de imagem parada para ser bem sincera com vocês. Eu gosto de ver a imagem sempre em movimento. Mas eu, árbitro, apitando o jogo naquele momento, eu marcaria a penalidade. Ou seja, ficamos divididos aqui nesse embate, o que também só reforça como está absolvido a arbitragem, PVC. Agora, deixa eu entender uma coisa, só que ainda para mim ficou uma... Para mim, repito, o Bruno Mendes pisa o gramado. Vocês veem pênalti no pisão do Bruno Mendes ou na sequência da jogada? Vou ouvir o especialista primeiro. Não, eu vejo a imagem, eu estou falando que eu árbitro, olhando essa imagem por trás, eu daria a penalidade nesse pisão. Eu teria marcado. Porque a visão, eu não tenho a visão de televisão, a visão daqui bancada, a visão de cabine, eu estou falando árbitro no campo, olhando assim, eu teria marcado a penalidade. Agora, repito, como o protocolo de VAR, ao meu ver, foi equivocadamente usado, não teria penalti. Mas vocês têm opção com o pé. Olha só, eu entendo o que você está dizendo, mas eu estou falando para você o seguinte, eu estou olhando o jogo como árbitro de campo, tá? Como árbitro de campo, olhando essa imagem, eu teria marcado a penalidade. Não, tudo bem, mas a gente já tem um... Porque eu fui, não marcou. Você vê quantos... Eu não vou nem falar de exágio, porque tem um monte de exágio também que não está atualizado dentro disso. Eu estou dizendo para você o seguinte, aqui nós somos em quatro, olhando a imagem, ouvindo, vendo o debate, que é um debate no VAR, nós ficamos aqui em decisões diferentes. Não há uma imagem... Por exemplo, você e o Rodrigo acham que a imagem é conclusiva, não pisou, pisou no Yamaha. Eu acho que é um absurdo que seja marcado, não, o Ebelin. Acho que é meio absurdo nem o planilado. Interpretação é diferente. De fato, a interpretação que você está dando é totalmente pertinente também, entendeu? Enfim. É, mas... Aí não está a pergunta, Rodrigo. Porque, para mim, é tão claro que ele pisa a grama que eu quero entender se tem alguém que viu diferente o pisão. Você pode achar pênalti do mesmo jeito, o lance é polêmico. Você pode achar que o pênalti acontece porque... Se você concorda com isso, que não há uma imagem decisiva, se você ouve, né? Tivemos um pequeno problema de novo de conexão com o Alfredo Ebelin. Estava oscilando. Acho que agora vai retornar. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Eu respeito a opinião dele do PVC, mas a minha discussão é só uma. Se você não tem uma imagem conclusiva, o protocolo de VAR é muito claro. Se mantém a decisão de campo. E a decisão de campo foi a não marcação da penalidade. Ponto. Eu acho que ele foi induzido, Rodrigo, naquela fala que, para mim, tem um toque. Ou tem um toque. Eu acho que muda tudo. ou seja, discutimos, 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 e não conseguimos chegar a uma conclusão. Ou seja, vocês continuam votando na enquete e cada um vai opinar de um jeito. Não tem jeito, porque é esse tipo de lance, é aquela discussão eterna de VAR para o dia seguinte. que é o seguinte.